Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Cora Carolina e o seu livro Beijada pelas Sombras. Cora Carolina mora em Brasília, é formada em Recursos Humanos, tem 27 anos e seu escritor favorito é André Vianco. Já o seu livro chamado Beijada pelas Sombras, uma moça inocente envolvida num segredo disfarçado de conto de fadas que acabará com sua vida para sempre ou enquanto ela se lembrar. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Beijada pelas Sombras, abre aspas. O sorriso de Rose se iluminou. Ela estava muito feliz e honrada, mas ao mesmo tempo sentia medo e de novo foi tirada de seus devaneios por sua mãe, a levando para se arrumar para um encontro com o rei. Fecha aspas. O livro está disponível na plataforma Wattpad e à venda pelo site da WeClap. Vale ressaltar que a autora tem outros livros publicados, chamados Eclipse de Yumi e M no País da Escuridão. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritora e o seu trabalho literário, o Instagram é coraescritora07 e o perfil no Wattpad é coracarolina. Lembrando que cora se escreve com K. Muito bem, livro falado e escritora comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, venha fazer parte do projeto literário no Instagram voltado para entrevistas. O projeto que gera resultados já teve mais de 500 autores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram MoniqueMM18 para mais informações. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.